Vamos começar mais um Lendo em Voz Alta, e esse Lendo em Voz Alta é especial. Esse Lendo em Voz Alta quebra toda e qualquer regra existente nesse Lendo em Voz Alta, porque pela primeira vez em quatro anos, sendo essa a décima primeira edição... Não, essa é a décima primeira que a gente tá gravando, mas eu acho que ela vai ser a décima terceira. Voltando, porque a gente vai pela primeira vez reler, mas não é qualquer livro, você telespectador, deve estar se perguntando. Não, é um livro que uniu muitas pessoas. E afastou outras. E afastou outras, e afastou outras, mas que cresceu com a gente. Nós éramos bebês quando a gente começou a ler. No BookTube. Lendo em Voz Alta é o substitutivo do vlog. Vlog de leitura, porque o Trono de Vidro foi parte da ramificação de número 6 do Caminho Bookverso. E ao invés de gravar um vlog de leitura normal, reagindo ao livro como foram as outras releituras, eu e o Léo combinamos de gravar e se lendo em Voz Alta, já que esse é um livro que... Ele não marcou só a mim, mas marcou o Léo também. Então é um daqueles livros que, na nossa trajetória de leitor, a gente não só gostou dele, porque agora eu não sei se posso... A gente só pode saber se eu posso falar no presente depois que ler. Mas a gente fez essa leitura muito próxima um do outro e a gente acompanhou os lançamentos ano a ano, né? Então eu acho que seria legal. E a gente ia fazer... O caso curioso sobre esse livro, o curioso caso sobre Trono de Vidro, é que esse ia ser o nosso último Lendo em Voz Alta de 2021. E aí, quando eu tava montando o Caminho Bookiverso, que a gente tava conversando sobre como organizar e tal, e o Léo comentou que ele queria fazer um projeto de leitura também de Trono de Vidro pra puxar em 2023. Aí a gente reformulou toda a nossa estratégia e aí você acabou entrando como um livro do Caminho Bookiverso. A gente vai gravar o Leva e aí, ano que vem, o Leonardo vai conduzir com vocês uma LC de Trono de Vidro. É, vocês vão estar vendo esse vídeo em outubro, mas a gente tá gravando ele em maio. Eu tava pensando nisso antes da gente começar a gravar, né? E é sempre muito engraçado como... E eu acho que fica... Olha, pensa só. Acompanha o meu raciocínio sentimental, mas ao mesmo tempo significativo das coisas. A gente leu esse livro pela primeira vez, quando a gente era muito novo. É nessa coisa de internet, nesse mundo dos livros, assim. Eu acho que, tipo, tanto você quanto eu, a gente ainda tava se formando como leitor, de certa forma. E agora a gente tá gravando em 2022, esse vídeo vai sair lá no finalzinho do ano, quase. E o quanto a gente vai ter mudado de maio pra outubro, eu fiquei pensando muito nisso. Porque, tipo, se a gente mudou nesses oito, nove anos que a gente leu esse livro, e muito provavelmente a gente vai pontuar coisas aqui, ao mesmo tempo que a gente tá com medo, a gente também tá, tipo, com essa sensação nostálgica. Vai ser legal de voltar lá em outubro e reassistir esse vídeo, e ver que, tipo, como a gente tava em maio, a situação toda da nossa vida, e como a gente tá em outubro. Olha só, eu já tô meio... Já começou a chorar na abertura do vídeo. É que quando eu escrevi o meu livro, que a Tami vai betar agora, pela primeira vez, eu tava começando nesse mundo de escrita. Eu acho que a Tami não sabe dessa história, mas eu tava mexendo no Twitter na época, e eu vi uma autora que ela escreveu uma carta pra ela mesma, quando ela começou a escrever o livro dela, e ela disse assim, você só abre essa carta quando esse livro for publicado. E na época eu olhei esse tweet e eu disse assim, vou fazer algo nesse sentido pra mim. Então eu escrevi uma carta lá em 2016, anos depois que eu já tinha lido o Trono de Vidro, e eu guardei essa carta exatamente onde? Dentro de Trono de Vidro. Então tem esse sentimentalismo, esse negócio, assim, tipo, não sei se lá em outubro a gente já vai ter vendido esse livro pra alguma editora, ou meu livro pra alguma editora, mas vai ser interessante de ver, assim, o simbolismo das coisas. É, uma outra curiosidade também sobre esse livro, é que eu fiz um bolão, né, no começo do ano, sobre quais leituras iriam entrar no caminho o bookverso pra galera, e esse foi o livro menos palpitado, tá? Eu tive que dar muitas dicas pras pessoas acertarem esse livro especificamente, tá? Quando vocês tiverem assistido esse vídeo, a ramificação toda já vai ter acontecido, a gente já vai ter até debatido o Trono de Vidro em live, é, mas eu tô bem curiosa pra ver como vai ser a reação das pessoas quando esse livro for anunciado enquanto uma ramificação, tá? E é isso, assim, tipo, não tem pra onde correr, vai acontecer. E, assim, quando eu tava lendo Eu Te Darei o Sol, eu falei que eu, de todos os livros, com exceção de um, aquele era o que eu tinha mais medo de não gostar, e esse um se chama Trono de Vidro. Então, vamos lá. Eu não sei se eu sinto tanta apreensão, porque eu acho que não é aqui que os problemas começam, né? Eu acho que a gente, os problemas começam a partir de Coroa da Meia-Noite, mas eu não revisitei quase nada de Trono de Vidro, assim. Eu li os livros e eu fui embora com a série, eu nunca voltei nada com a série, sabe? Então, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que é uma série que tem seus altos e baixos ao longo do caminho. Quando eu finalizei, eu finalizei muito emocionada, porque eu tava concluindo um ciclo, né? A gente esperou muito pra finalizar esse caminho aqui. Então, eu acho que vai ser divertido e olhar pra essa história com outros olhos também agora, mas olhos mais severos. E eu não sei se eu tô com expectativa, assim, todo Lendo de Voz Outro eu sempre tenho as minhas expectativas, que a gente não conhece a história, a gente não sabe como é que vai ser, mas essa aqui eu sei exatamente tudo o que acontece. Ao mesmo tempo, a sensação que eu tô agora é, tipo, saudade. E eu não pensei que eu ia reler essa série tão cedo, assim. Então, eu acho que é mais esse sentimento. Não sei como é que eu vou encarar as coisas. De novo, assim, não faço ideia. Este livro tem quatro tradutores, tá? Bruno Galiza, Lia Raposo, Rodrigo Santos e Mariana Conert. E foi publicado no Brasil em 2013 pela Galera Record. Uma tradição, na verdade, nossa. Lê a sinopse do livro, né? Mas a sinopse aqui é bem grande, então eu vou ler o que tá escrito só atrás. Aqui eu tô revoltada, a gente vai começar revoltada. Linda e letal. Vencer é de seu destino. Nossa, aqui... Já começou assim, ó. Nas sombrias e sujas minas de sal de Endovier, uma jovem de 18 anos está cumprindo sua sentença. Selina é uma assassina e a melhor de Adarlon. Aprisionada e fraca, ela está quase perdendo as esperanças quando recebe uma proposta. Terá de volta sua liberdade e se representar o príncipe herdeiro em uma competição, lutando contra os mais habilidosos assassinos e larápios do reino. Endovier é uma sentença de morte, e cada duelo e a Adarlon será pra viver ou morrer. Mas se o preço é ser livre, ela está disposta a tudo. Será que Selina Ardathian realmente vai fazer tudo isso? O que a sinopse promete? Sabe uma coisa que eu acho que vai surgir muito? É a gente recuperando a memória de coisas que a Sarah provavelmente vai plantar agora. Porque ela é muito boa de foreshadowing, assim. Tipo, eu considero ela muito boa de foreshadowing. Mas será que ela era boa desde o livro 1? Sei. E aí a gente vai descobrir agora, de novo. Dedicatória do livro a todos os meus leitores da Fiction Press por estarem comigo no começo e permanecerem bem depois do final. Obrigada por tudo. De nada. Capítulo 1. Depois de um ano de escravidão nas minas de sal de Endovier, Selina Ardathian estava acostumada a ser conduzida a todos os lugares em grilhões e com espadas apontadas pra si. Pois Selina percebeu que eles subiram e desceram a mesma escadaria dentro de poucos minutos. Ela também não deixou de notar que, apesar de o prédio ser uma estrutura padronizada de corredores e escadarias, tinha um zigue-zagueado entre os andares. Como se Selina... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes o nome da personagem na página 1, que nem é inteira, tá, galera? É meia página só, tá? Será que a Selina de voz alta vai dar briga? Eu tô tentando... Por quê? Você vai ficar brava se eu ficar comentando as coisas? Não. Será que eu vou passar muito pano? Não. Ele, assim, não sabe se ele tá ciente das coisas. Mas Selina ficara mais alerta quando o homem se apresentou ao seu capataz como Carl Westfall, capitão da guarda real. Ele gostoso! O céu de súbito pareceu desabar sobre sua cabeça. As montanhas foram empurradas na direção dela e até a terra, por um momento, pareceu inchar na direção de seus joelhos. Você não sabe de nada o meu humor. Moana! Finalmente ergueu a mão da espada e as dobras da capa voltaram a esconder a lâmina. Quando o tecido se moveu, Selina viu uma serpente alada abordada na túnica. O selo real. Nenhum! Respondeu Selina dando os ombros. O capitão emitiu um pequeno rosnado de irritação. Teria bom ver o sangue dele derramar-se no chão de mármore. A assassina já perderam o controle uma vez quando seu primeiro capataz escolher o dia errado para provocá-la. Ainda se lembrava da sensação de fincar a picareta no estômago dele e do sangue pegajoso de suas mãos e rosto. O coração de Selina parou enquanto os outros se curvavam em reverência. Estava adiante do príncipe herdeiro de Adderlan. Ele! O mais bundão! Ei! A primeira vista, os olhos de Selina pareciam azuis ou cinzentos, talvez até esvediados, dependendo da cor das roupas que usasse. Se decida, ou é cinza, ou é azul ou é verde. De perto, porém, a ambiguidade de tons era ofuscada pelo anel de ouro que envolvia suas pupilas. O que aconteceu? Perguntou Dorian. Os olhos de Selina endureceram, frios como gelo. Perdi o controle. É assim que você explica o que fez? Ela matou o capataz e mais vinte e três guardas antes de ser capturada. Estava a uma unha da muralha quando os soldados finalmente nocautearam. E? Disse Dorian. Selina se irritou. E? Você tem ideia da distância entre as minas e a muralha? O príncipe encarou com a expressão vazia. Ela fechou os olhos e suspirou dramaticamente. São cento e dez metros desde a minha cela. E? Petito Dorian. Capitão Westphal, até onde os escravos costumam chegar quando tentam fugir das minas? Um metro, murmurou ele. Normalmente, os guardas de Endover os atingem anjos que consigam avançar um metro. Sim, ela iria para o Forte da Fenda ou qualquer lugar, até atravessaria os portais de Weird a caminho do próprio inferno. Se isso significasse liberdade. Afinal, não é à toa que você é assassina de Adderland. Fala ali, ó, pras pessoas. Oi! Oi, gente! Um saquinho de batata, um gatinho. Ai, que saudade! Ai, beijo, beijo, papai! Sabe o que ele quer essa cheta, sabe? Beijo, beijo, papai. Te amo tanto. As nuvens que se apressavam na direção do horizonte. É muito cara de primeiro livro de autor mesmo, né? Você percebe a repetição das coisas e por que talvez o editor não tenha cortado. E é engraçado porque tem umas coisas que ela repete e outras que ela é bem pontual, assim, né? Tipo, por exemplo, descrição, ela é super pontual, assim. Ela fala, 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 fala. E aí, ela só repete a descrição quando é do outro ponto. Ela nunca repete pelo mesmo ponto de vista. Ela repete pelo ponto de vista de outra pessoa, né? De outro personagem. Aí o outro personagem fala a mesma coisa, mas a mesma personagem não repete. E os cães se acalmaram imediatamente, sentando-se. Selina olhou para o alto. Uh, que dificuldade de usar um dela, né? É! Ela não repete as descrições, mas o nome dessa garota, olha assim, se não cravar no cérebro da pessoa. À medida que a manhã avançava, o azul do céu ficava mais intenso e quase não havia nuvens. Seguindo pela trilha da floresta, eles passaram rapidamente dos ermos montanhosos de Endovie para o interior mais agradável. Pelo meio da manhã, já tinham alcançado a floresta de Carvalhal, a qual cercava Endovie, e servia como divisão entre os países civilizados do leste e as terras não mapeadas a oeste. As lendas ainda falavam das pessoas estranhas e perigosas que habitavam, os cruéis e sanguinários descendentes do decaído reino das bruxas. Uma vez, Selina conheceram a jovem daquela terra amaldiçoada. E embora... Do nada tá numa competição no rodeio aqui, né? E embora tivesse se revelado realmente cruel e sanguínea, ainda era apenas uma humana. Selina sabia que era melhor parar de bisbilhotar. Algum escândalo, direito de nascença contestado, em que tipo de intriga você se meteu? Será que eu precisaria mordaçá-la ou você... Que perturbação! Selina tinha apenas oito anos quando Arobin Hamel, seu mentor e o rei dos assassinos, a encontrara semi-submersa na margem de um rio congelado, levando-a para o seu forte na fronteira entre Adarlan e Terrasen. Enquanto a treinava para se tornar sua assassina mais leal, ela ainda se lembrava da beleza do mundo antes de o rei de Adarlan ordenasse que a maior parte dele fosse queimar. Agora não havia mais nada lá para Selina e jamais haveria. Arobin nunca dissera isso em voz alta, mas se ela tivesse recusado sua oferta para treiná-la, ele a teria entregue para os que a desejavam morta. Nós nos livramos deles, não foi? Perguntou um terceiro. Cuidado com a língua, respondeu Selina. O rei Brennan era do povo férico e Carvalhal ainda é dele. Eu não me surpreenderia se as árvores ainda se lembrassem dele. Os soldados riram. Eu não lembrava que já tinha menção. É cedo, né? Nossa, muitos... Tipo, a gente está recém chegando na página, pertinho da página 50 agora? Pouco? 38 recém. A gatinha foi... A gatinha foi. A gatinha ficou esperta. Féricos são imortais, respondeu ela. Mas as árvores não são. Um mês após a proclamação, a magia desaparecera completamente por conta própria. Talvez tivesse antecipado os horrores que se seguiam. Essa foi a primeira coisa que eu marquei no livro, foi todo esse trecho. Ela é perpicaz... Meu Deus! Ai, 2014, Brasil! Doía cavalgar. E o nariz dela também sofria com o contínuo cheiro de cavalo suado e excremento que vinha da frente do grupo. O grupo... Ah, tá! A gata estava atirada na sujeira do esgoto lá em Andovier. E agora ela está preocupadinha aqui. Está incomodadíssima. O nariz dela está incomodadíssimo com o cheiro dos cavalos. Ai, vai te cagar. Vai te cagar. O corpo de Selina doía quando, por fim, pararam pra passar a noite. Claro que doía. Tu já disse que estava doendo ali atrás, quando ela montou no cavalo. Agora, quando chegou lá, depois de mais não sei quantas horas, é claro que estava doendo mais, né? Meu amor, meu anjo. Estava lá para lutar por ele e por sua cidade. Por sua liberdade. Nada mais. Dorian deitou-se, segurando a espada, e caiu no sono. Ainda assim, a imagem assombrou seus sonhos a noite toda. A linda garota que olhava as estrelas e as estrelas que olhavam de volta. Tu lembrou da mesma coisa que eu? Não, hein? Essa veio do nada, hein? Essa veio do nada. Espera. Meu Deus. Espera, é capítulo 6. Ai, que chato. Não é tão parecida, mas fica. A linda garota que olhou nas estrelas e as estrelas que olhou em volta. Ela fez uma adaptaçãozinha aí para o que viria depois. Aham. Ai, que tudo. Ai, eu tô muito feliz. Oh, rico bicho. Olha que gritado. Hum. Antes eu anotava o... Ai, será que vai dar para ver? Antes eu anotava o mês e o ano que eu tinha lido. E foi exatamente em maio de 2014 que eu li. Meu Deus, a coincidência. Tudo. Nossa, a gente tá muito emotivo hoje. Minhas considerações hoje, assim... Eu acho que tá indo por um caminho bom, assim. Eu sinto que eu tô bem nostálgico. Mas, de fato, essas repetições que eu não lembrava... Não sei como o Léo do passado reagiu a isso. Não lembro, mas isso me incomoda hoje. Tipo, essa repetição de Selena, 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 Selena. As exclamações. Não foi algo que me incomodou, mas foi um ponto que eu achei curioso, assim. E eu acho que esse livro, ele se encaixa muito naquela ideia, pelo menos que eu tenho, de as 50 primeiras páginas de um livro fazerem você ficar ou você desistir dele. Eu acho que essas 50 primeiras páginas são boas. Não é, tipo, nada excepcional, assim, tá? Não acho nada excepcional. Mas eu acho que ela consegue prender a nossa atenção por um tempo bom. Ela dá ações para os personagens e mostra, tipo, um pouquinho desse núcleo principal, que é o que a gente vai ter, né? E, ao mesmo tempo, ela faz com que a gente crie uma certa expectativa para o que vem depois. Então, eu considerei esses seis primeiros capítulos bem redondinhos, assim. Só os excessos mesmo de repetição de nome. E acho que é isso. Eu tô ok, por enquanto. Eu acho que é interessante, né? Fazer... Porque a gente tava com expectativas ou o que esperar aqui, enfim. E eu acho que é interessante, ao mesmo tempo, a quantidade de foreshadowing que a gente encontrou nas primeiras 50 páginas. Que a gente tava até, tipo, será que ela fez isso desde o primeiro livro? Sim, ela fez isso desde as primeiras 20 páginas do livro. Ela já tá fazendo foreshadowing. Então, isso é muito interessante. Especialmente, depois de ter lido a série inteira. Então, assim, quem lê o Trono de Vida agora tá, tipo, só, assim... O que vocês estão falando? Mas quem já avançou na série ou quem tá relendo o livro porque já concluiu a série, eu acho que é um pequeno sabor, assim. E, ao mesmo tempo, a gente também consegue enxergar que, apesar da Sarah, nesse primeiro livro, já ter uma escrita que ela é bastante cadenciada, ela também comete erros de primeira publicação. Aliás, ela comete erros de primeira publicação que muito autor que já tá publicando o décimo livro segue cometendo. Diga-se de passagem. Então, é, ao mesmo tempo, dois sentimentos, assim. É você ver que as duas coisinhas estão ali. As coisinhas chatas de um livro inicial e as coisinhas legais de o princípio de tudo, da formação disso que a gente vai ver. Que, assim, nesse livro aqui... Esse livro aqui é um livro extremamente despretensioso. Esse livro aqui é extremamente despretensioso perto de outros livros da série Trono de Vida, sabe? Aqui parece que ela não tinha feito nada, né? E agora, até olhando, né? Pensando nesse foreshadowing, ela só deixou ali as migalhas pra ver se ela ia, de repente, conseguir trabalhar isso mais pra frente, né? Mas esse livro aqui é um livro bem básico que se prende muito ao que a sinopse se propõe. E aí, as evoluções de mitologia, elas são muito mais daqui pra frente do que são aqui. Então, eu acho que são duas coisas, duas medidas, assim. A gente consegue ver os problemas, mas a gente também consegue ver as coisas legais que é da continuidade da série daqui pra frente. Segundo dia, hoje. Ontem a gente parou no início do capítulo 7. Então, vamos lá. Vamos lá. Hoje é dia de raiva e ciclone, tá? Nossa, no dia 16 mais um ainda. Olha que bonito, né? É... Paz. Paz. Os trombeteiros anunciaram a chegada da comitiva quando ela passou pelas enormes muralhas de alabastro do Forte da Fenda. Bandeiras vermelhas com serpentes aladas douradas ondulavam ao vento sobre a capital, enquanto as ruas de pedra eram interditadas ao tráfego. Selena seguia desacorrentada, vestida e maquiada, sentada na frente e calma. Não conseguiu evitar a expressão de nojo quando o odor da cidade lhe chegou ao nariz. Eu tô achando ela muito nojentinha, sendo que ela tava imunda lá na... Tô lá na prisão, entendeu? Tava bebendo do negócio e agora quer ficar escolhendo. É, agora tá assim. Selena forçou um pequeno sorriso, um pouco desconcertada pelo charme repentino do príncipe. Não sei se você consegue dormir à noite com apenas uma parede de vidro para mantê-lo vivo. Essa já é a terceira, quarta vez, a quinta até, que ela olha ao redor e planeja como ela faria pra sair dali se ela fosse fazer isso, entendeu? Só que ela não vai fazer isso. Então apenas pare, eu já entendi que você é capaz de escapar a qualquer situação que você tá me falando, tá? Gata bandida, já deu. Gata bandida. Já deu, tá? Mas eu acho que é redundância, assim, né? É a mesma coisa que toda hora ela tá descrevendo o físico dela. A gente já entendeu que ela tá magra, que os ossos aparecem, que a pele tá pálida porque ela tapa nas minas. É realmente aquilo que a gente cantou ontem, de, tipo, ela peca no excesso de tentar explicar demais uma coisa que, tipo assim, pra gente não faz sentido, entendeu? A gente já entendeu, Gamora, que tu é a berés. A gente já entendeu que tu pode enfiar a espada ali no coisa e sair correndo. Então faz, mas aí não vai ter outros livros pra isso, né? Depois observou o quarto mais uma vez. Havia algo estranho nas dimensões do aposento. Por exemplo, essa descrição que ela fez agora dela, tipo, buscar algo pra fazer uma arma, nos diz a mesma coisa que aquele outro parágrafo ali. Então aquele outro parágrafo não precisava, entendeu? Eu gostei dela, tipo, contabilizando as saídas e as coisas. Mas ela, tipo, de novo falando, Ai, não, eu posso sair daqui e matar não sei quem. Meu anjo. E ele tem instinto de você achar alguma coisa pra você proteger. Ele é muito mais natural do que o outro de você, tipo, ficar pensando que você pode sair dali a qualquer momento. É, é porque necessariamente, tipo, quando você tem, olhando pra mim, Léo, assim, quando eu tenho esse instinto de alguma coisa, tipo, ou eu faço no ato ou eu não faço, entendeu? E aí, tipo, quando você começa a pensar sobre, ah, tem essa arma que eu posso usar isso aqui, realmente fica muito mais condizente com a natureza humana. Ou então as pessoas apenas acham que você é mais uma das acompanhantes do príncipe. Mais uma? Filipe sorriu, mas continuou olhando para o vestido. Sua Alteza tem um coração muito grande. O Curaf. Oi, tia. Esperando que falasse, sentado no trono de vidro, o rei de Adarla o olhava de volta. Às vezes, Dorian se esquecia do quão pouco se parecia com o pai. Seu irmão mais novo, Hollyn, por sua vez, puxara o pai. Com ombros largos... Nossa, eu nem lembrava que esse personagem existia. Com ombros largos, o rosto redondo, de olhos acentuados. Mas Dorian era alto, forte e elegante e não se parecia em nada com o rei. E ainda havia o fato dos olhos de Dorian serem azuis como safiras, diferentes inclusive dos da mãe. Ninguém sabia de onde eles vinham. Caraca, muitos afogamentos hoje nesse... Voz alto, né? Esse foi pertinente, mas ele foi real. Sua voz era dura, forjada pelo choque de escudos e o grito de flechas. Descrições robustas. O que é que aconteceu aqui? Que não faz sentido nenhum. Uma voz, como é que é? Forjada pelo choque de escudos e o grito de flechas. Ele vai falar assim? Ele tem uma voz mais grave que o normal. Não, mas eu não acho que seja o som, amigo, que ela tá se referindo. Não, ela tá dizendo que a voz era dura, forjada pelo choque de escudos e gritos de flechas. Como se elas fossem feitas. Ah! Como se a voz fosse feita disso. Deve ser uma voz meio grave, mas com um arranhadinho assim. É. Um catarro preso. Deixa eu só fazer aqui. Que lá quando eu falei de weird, de um asterisco, tá? E aí naquele asterisco aqui embaixo da página diz. Na mitologia nórdica, representa a tríade de deusas que tece o destino. O rosto latejava, ardendo tanto que Dorian precisou se controlar pra que os olhos não se enchessem d'água. Filho ou não, rosnou o rei. Eu ainda sou o rei. Você me obedecerá, Dorian Ravilliard. Ou sofrerá as consequências. Não vou aturar mais seus questionamentos. Sabendo que só pioraria a situação se permanecesse ali, o príncipe herdeiro de Adderlan se curvou e deixou o pai, com os olhos brilhando de raiva, quase incontínio. Eu amo como esse início parece, assim, sem... Parece que o Dorian é, tipo, assim, o maior rebelde com o pai, o fodão. Na verdade, não. Ele não é assim. E agora eu fiquei perguntando enquanto você ia, assim, tipo... Enquanto ela ia escrevendo os outros livros, se ela achou que isso talvez não se encaixasse mais nessa postura do personagem. Porque nesse início, tipo assim, é muito incisivo. Você pensa que ele vai peitar tudo que o rei fala. Só que, na verdade, não. Ele não tem qualquer condição de peitar o pai dele, assim. Então, tipo, é que... Eu acho que é só pra mesmo inserir esse conflito de que ele não concorda com as decisões do pai. Que ele seria um rei melhor. Mas nas ações dele você não vê tanto isso, assim. Pelo menos pelo que eu lembro. E eu acho que, além disso, ela enfraquece muito a personalidade dele, né? Ao longo da série. Eu acho que quando... É porque ela dá muito mais atenção pro call, né? Do tipo, ela acaba puxando ele mais pra perto da Selena. E ele acaba ficando muito mais... Eu acho que com aquela postura de sisudo, assim. Um personagem que é quase intransponível. E o Dorian vai ficando, tipo, mais de lado. E você não compra plantar a pessoa como um lobo. Mas, na verdade, é um chihuahua, sabe? É pra mim, assim. Ai, olha só. Eu fiz um comentário. Selena caminhava por um salão de mármore com o vestido flutuando com uma onda púrpura e branca. Qual andava ao lado dela? Uma das mãos sobre o punho da espada. Tem alguma coisa interessante no final desse salão? O que mais você quer ver? Nós já vimos os três jardins, os salões de baile, as salas históricas e as vistas mais belas do castelo de pedra. Se você se recusa a entrar no castelo de vidro, não há mais nada pra visitar. Selena cruzou os braços. Tinha convencido o homem a fazer um tour com ela. Uma desculpa de estar muito entediada quando, na verdade, havia usado cada momento para planejar uma dúzia de rotas de fuga a partir do quarto. O castelo era velho e a maioria dos salões e escadarias não dava em algum lugar. A fuga exigiria planejamento, mas com o início da competição na manhã seguinte, o que mais ela poderia fazer? E qual maneira seria melhor para se preparar para um desastre em potencial? Após um jantar solitário, no qual calculou todas as rotas de fuga pela milésima vez. Meu Deus, garota, chega! E como poderia conseguir mais armas pela trigésima vez? Selena caminhou pelos cômodos, onde os outros competidores eram mantidos. Será que teriam acesso a livros, se quisessem? Selena afundou em uma cadeira e estava cansada, mas o sol acabara de se pôr. Selena soltou uma gargalhada e pegou um bilhete que vinha sobre a colna formada por capas de couro. Meu querido Flash, se você não calar a sua boca, enfiarei sete livros... Eu e o deste, vão sete livros de minha coleção pessoal, os quais li recentemente e dos quais gostei bastante. Eu não lembrava que eles trocavam livro, que fofos! É claro que você está autorizado a ler quantos da biblioteca do castelo quiser, mas ordeno que leia primeiro estes, para que possamos discuti-los. Prometo que não são tediosos, pois não tenho o hábito de perder o tempo com páginas sem sentido e falas compostas. Mas talvez você goste dos trabalhos de autores que têm a si mesmos em alta estima. As mulheres se apressaram para sair dali, enquanto a prostituta do príncipe se retirava para seus aposentos e chamava as servas para vesti-la com o traje mais fino que pudesse encontrar. Ficou putinha! Ficou putinha! Ficou putinha! Ficou putinha! Ficou putinha! Não gostou! Recalque de mandada, eu tiro debochando. Aceita que eu sou foda e light que eu tô passando. Selena ficou sorrindo diante do espelho de jacarandá? Não! Não, não, não! Não! Não é possível! Qual é? Eu vou até procurar aqui qual que é. Ô amigo, aparentemente histórias com um desses estilos de fantasia tem que ter um jacarandá. Então você faz o favor de editar o seu livro e meter um jacarandá no meio. A hora que você estiver descrevendo qualquer madeira, você fala assim, Ah, era madeira de jacarandá. Jacarandá, jacarandá mimoso, caroba, carobinha ou carobaguaçu é um nome comum de várias espécies pertencentes à família Bignoiaçai, que não devem ser confundidas com o jacarandá da Bahia nem com o jacarandá paulista, ambos da família Fabácia. É, com certeza, esses jacarandás aqui não são nem o baiano nem o paulista. Tem no máximo 15 metros, amiga. Eu vou colocar. Tu quer um jacarandá carobá ou um jacarandá mimoso? Um mimoso, né? Um mimosinho, né? O sorriso do príncipe cresceu. Aposto que não esperarão serem trucidados por uma linda jovem. Aquilo tudo era um jogo para ele, não era? Antes que Serena pudesse perguntar, alguém se pôs no meio do caminho deles. Vossa alteza, que surpresa! A voz era alta, mas suave e calculada. Era a mulher do jardim. Ela havia trocado de roupa. Agora usava um vestido branco e dourado que, apesar de não querer, Serena admirou bastante. A moça estava injustamente deslumbrante. E Serena estava disposta... Ai, tudo! Ela, ela! Lady Kaltain! Falou Dorian, severo. Acabo de vir da corte de sua majestade, falou Kaltain. Algo cheirava deliciosamente dentro dos aposentos. E o estômago de Selena roncou. Cole balançou a cabeça. Você deveria descansar, gritou o capitão por cima do ombro. A competição, de fato, começa amanhã. E mesmo que seja tão fantástica quanto de ser, precisará de cada momento de sono que conseguir. Embora tivesse reverado os olhos e batido a porta, Serena se pegou cantarolando durante a refeição. Mas já 80, eles já estavam desse jeito. Sim. Tudo refestelado. Além disso, você pode tirá-las na caserna. Tenho certeza de que todos adorarão vê-la entre as desíntimos. Serena soltou um palavrão cabeludo. Um palavrão cabeludo. E aí? Hoje não aconteceu nada. Não, não aconteceu nada. Acho que a única coisa que eu consegui achar legal hoje foi, tipo assim, como funciona bem a relação dos três. Do tipo, a gente já vê desde o início ela deixando algumas pecinhas ali pra construir essa relação que a Serena tem com o Dorian e com o Cole. E como assim, eles são... Eles se divertem muito antes da treta toda que vai vingar a parte daí, né? Mas de resto eu tô achando, assim, bem ok. Confesso que eu gostei mais das partes de ontem, tá? Do que das partes de hoje. E aí, como é que eu vou dizer assim, sendo justa com o criticismo da leitura, a gente tá se aproximando da página 100, tá? A gente tá na página 89. 88, na verdade, que vai ser o capítulo 12. E a gente não chegou ainda na sinopse. Como eu sei o que vai acontecer, né? Eu fico pensando, tá, mas quanto tempo vai demorar pra gente entrar efetivamente mais nesse arco da sinopse? Porque eu acho que na página 100 a gente já tinha que ter entrado pelo menos no arco da sinopse. Eu realmente não me lembro, assim, o quanto do livro a gente fica nessa parte e o quanto do livro a gente ainda fica nesses vai e vens deles, sabe? Eu adoro quando tem esses negócios de treinamento, né? E é assim, bota todo mundo pra treinar no mesmo cômodo. Que coisa bem idiota, né? Não é pra eles se derrotarem, daí você bota eles num mesmo cômodo pra treinar. Pra um ficar olhando, já vendo o que o outro tem de melhor, sabe? Tipo, oi? E aí, tipo, tem uma mulher lá pra fazer altos vestidos pra ela, mas não... Nesses dois dias que ela ficou ali guspindo e lendo historinha, não apareceu ninguém lá pra fazer, sei lá, um alongamento com ela, pra avaliar ela fisicamente. Sabe assim? Leva uma moça pra vestir ela, mas não leva um curandeiro pra ver como é que ela tá de saúde. Sabe as coisas que não fazem sentido, assim, dentro do arco da história? Tipo, a menina ficou dois anos lá trancada dentro do negócio, um ano lá trancada dentro do negócio, desnutrida. E aí, a prioridade é levar uma mulher pra vestir ela com vestidos de chifão, ao invés de levar, tipo, um médico pra avaliar ela fisicamente, sabe? E é engraçado também que, tipo, na sessão de ontem, ela foi colocada no quarto e ela não quis deitar na cama, porque era macia demais, ela não tava acostumada, tava acostumada com o chão, deitou no chão. No dia seguinte, ela meio que já incorpora toda essa aura de alguém que tá na corte há bastante tempo, porque ela já tá se sentindo mais confortável, tanto que ela escreve uma carta. Mas é engraçado, né? De como as coisas acontecem rápido, mas ao mesmo tempo muito paradas também. Se essa fosse minha primeira leitura nesse momento, estaria... Vou usar o termo que usei para o vídeo do... O vídeo do vídeo do Léo, estaria apática. Apática! O dia de hoje me deixaria apática. Ontem eu tava empolgada, o dia de hoje eu me fiquei apática. Ela era deslumbrante, alta e esguia, os traços perfeitamente harmoniosos e suaves. O vestido branco e esvoaçante contrastava com a pele cor de avelã. E um colar de ouro de três voltas cobria a maior parte do seu peito. A princesa permaneceu perfeitamente imóvel, observando atentamente Celina e o companheiro com os olhos castanhos. Celina ofereceu um sorriso discreto e a princesa se aproximou, o que deixou os guardas tensos. Ela se movia com tanta graça. Cautem fez um gesto para a jovem, a contrariedade mal disfarçada, espampada no rosto perfeito. Essa é sua Alteza Real, Princesa Nehemia Itcher. Cautem... Não deu pra ouvir nada, amigo. Seja lá o que tu suspirou. Eu gritei! Uhul! Eu amo que o Discord, ele automaticamente muta a gente, né? Ridico. Causando agazarra. Então, fez uma referência acentuada. A princesa assinou com a cabeça sutilmente, mal baixou o queixo. Celina conhecia o nome. Por várias vezes, ouvir a escravos alardearem a beleza e a coragem de Nehemia. Nehemia, a luz de Elwin. A assassina viu que a princesa encarava cicatrizes em suas mãos. De onde veio, Lilian? Deslizando as mãos casualmente para escondê-las entre as dobras do vestido, Celina respondeu. Eu gosto que, tirando as mocinhas que querem ficar com o príncipe bonitinho, as outras pessoas enxergam direitinho o Dorian por só um rostinho bonito. É só aquele cachorrinho bonitinho assim que você sabe que não vai nem morder. Eu estava com a cabeça cheia de coisas mais importantes. Antes de partir naquela manhã, o rei rejeitara todos os guardas enviados para escoltá-lo, negara-se a dizer aonde ir e recusara todas as ofertas de companhia, sem mencionar o fato de que alguns cães reais haviam desaparecido, tendo sido encontrados semi-devorados na ala norte do castelo. Aquilo era preocupante. Quem faria algo tão cruel? Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! A garota deu os ombros e em seguida mordeu uma maçã. Havia algo feminino a respeito dela também. Como assim havia algo feminino a respeito dela? Caô não aguentava as contradições de Selina. Pare de me encarar, capitão. Porque é claro que uma mulher não pode ser ao mesmo tempo feminina, perigosa e sagaz. Claro que não pode, né? Então é tudo uma grande contradição. Olha como é engraçada essa sequência, ó. No parágrafo de cima. Ele desejou que os meses passassem voando, que ela fosse escolhida campeã. E após os anos de serviço, que partisse de uma vez por todas. Ele tá torcendo por ela. Ele quer que ela seja escolhida campeã, pra ela o quê? Fugir e nunca mais servir pra ninguém. Não, não, não. Olha o que ele falou. Ele tá torcendo pra que ela seja escolhida, mas que passe rápido. Aí no parágrafo de baixo. Onde estava aquela escuridão? Por que não aparecia logo? Pra que ele pudesse atirá-la na masmorra e dar fim àquela competição ridícula. Calma! Decida-se! Ele estaria pronto quando a hora chegasse. Estaria esperando. Imaginava apenas qual deles sobreviveria. Ai, meu Deus, que dramático. A gata é dramática. Primeiro é sem páginas. Boas em fluidez. Porém, a história foi a lugar algum. Não, é. Não acrescentou nada, assim. Acrescenta nada. Cadê aquela garota que queria passar a faca no pescoço do Dorian? Cadê? Selina acordou antes do aparecer pra treinar no quarto, usando o que estivesse à mão pra se exercitar. Cadeiras, as ombreiras das portas. Chegou a marombeira durante a pandemia, usando os litrões cheios de água pra se exercitar. Três dias cuspindo. E aí agora ela tá subindo literalmente pelas paredes pra encontrar um negócio pra ela fazer. Nos treinos, as facas ainda eram as favoritas, mas o bastão de madeira começava a conquistar seu afeto. Naturalmente, tinha a ver com o fato de que a assassina poderia golpear a vontade sem arrancar um braço. Desde que conhecera Nehemia, Selina não ouvira mais falar da princesa, nem mesmo por meio de fofocas dos criados. Sério? Ai, 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 ai. Kohl não apareceu para o café da manhã, mas mandaram que guardas a escoltassem ao salão de treinamento, onde deveria treinar sozinha. Nada do capitão na hora do almoço também. E quando a campeã foi escoltada... Ó, vai começar, vai começar. Vai começar, galera. Atenção, atenção. O livro vai começar. Vamos lá. O capitão Westphal não me treinou esta manhã. Respondeu ela. Que mal veria em admitir isso. Nox estendeu a mão. Nox Owen. Preste atenção, Estinó. Eu sei quem você é. Respondeu Selina. Mas apertou a mão dele mesmo assim. O aperto do jovem era firme. A mão dele calejada e coberta de cicatrizes. Nox tivera suas provações. Que bom, tenho me sentido meio invisível com aquele troglodita se exibindo nos últimos dias. Selina sacou a adaga. Tá bem interessante o livro, gente. Para. Eu tô com sono. O castelo estava infestado de guardas. Um campeão morto um dia antes da primeira prova seria o início de um padrão? Selina se concentrou no pequeno ponto preto no centro do alvo. Ela inspirou devagar. Nossa, esse comentário não faz nenhum sentido. Um campeão morto antes do primeiro dia do não sei o que. Seria isso um padrão? Que padrão? Padrão só existe se morrer mais um. Selina se concentrou no pequeno ponto preto no centro do alvo. Selina se sobressaltou na cadeira da varanda quando o capitão tomou um lugar ao lado da assassina. A luz do crepúsculo aquecia o rosto de Selina. Sabe o que é engraçado? Ele já entrou lá e já pegou ela treinando várias vezes, né? Também faz sentido essa frase. Eu tava pensando que tipo, esse capítulo ele só vai acrescentar no quê? Que a gente descobriu que alguém morreu. Porque de resto, a assassina mostrou a língua. Você não deveria estar investigando o assassinato do devorador de olhos? Isso não é da sua conta e nem tente arrancar detalhes de mim. Lembrou-se de que não era a única que não fazia ideia do que vinha pela frente. Uma imensa cortina negra fora estendida no meio da sala, impedindo a visão da outra metade. O que quer que houvesse do outro lado, decidiria... Eu não me lembro de nenhuma das provas. Então tá, Selina, a gente tá junta nessa. Ninguém sabe o que vai acontecer. É porque eu tenho assim, uma vívida lembrança. E aí eu não lembro real se é isso mesmo. Que tem uma que é meio que tipo, que eles brigam, não tem? Eu acho que é mais lá pro final quando começam as coisas de magia. Eu acho que essa é no final, né? E eu lembro ela correndo por entre os corredores lá da parte de baixo, quando descobre. É só que eu lembro. De resto, eu não lembro. Eu não lembrava nem o nome do cara que treinava ela. Sabe uma coisa que eu fiquei... Eu achei curioso que eu não lembrava? Que tipo, como é que eu não lembrava? Era que ela não era ela mesma. Tipo, ela tinha que assumir a identidade de outra pessoa. Nossa, também não. Porque na minha cabeça, é engraçado. Porque eu lembro que tinha o rolê da Mulher das Joias. Mas na minha cabeça, ela se apresentava como ela mesma. Tipo, o meu cérebro, tipo, desprocessou que se ela se apresentasse por ela mesma, eu ia não saber o nome dela. Mas aí eu fiquei pensando, ué, mas será que eles sabiam o nome dela? Né? Que tipo, sei lá, Ana Sardotin era a assassina de Adderlan, né? Que tipo assim... Mas eu não lembrava que eu ia ficar chamando ela de Lilian. Adderlan podia privá-los de liberdade, podia destruí-lhes as vidas, surrá-los, torturá-los e obrigá-los a participarem das disputas mais grotescas. Mas criminosos ou não, eram ainda humanos. Morrer e não participar mais do jogo do rei foi a única saída para ele. Assim, olhando para o braço esticado do campeão, a mão apontada eternamente para um horizonte inalcançável, Serena fez uma oração silenciosa pelo homem e desejou que ele ficasse bem. Galera, hoje não aconteceu nada de uau. Para mim, está no mesmo ritmo assim que a gente está... O que eu estou achando legal, assim, é que a gente está numa constante. Tipo, a gente teve aquelas surpresas no início, né? Que eu acho que é normal de uma releitura, para até você, tipo, pegar o sentimento de novo. Mas depois disso, está ok. Assim, para mim, não está nem ruim, nem bom. Está zero grau. Já percebi, assim, que vai ser essa mania mesmo dela de usar uma coisinha mais rebuscada ali. E o Selene, ela continua repetindo toda hora. Então, assim, não teve uma mudança muito drástica. Eu considero isso positivo, assim, do tipo, você está vendo que a história vai crescer em algum momento. Só vai levar um pouquinho mais de tempo, assim, mas de resto, eu estou bem ok. A gente está na página 126. A gente andou 40 páginas... É o que a gente está lendo, por sessão, mais ou menos 40 páginas. Eu sinto que a história não começou de verdade ainda, sabe? E aí, eu estou com a sensação... Aí, eu fico pensando. A história não começou de verdade? Ou eu tinha uma memória de que a história era mais emocionante? E eu estou esperando essa memória bater? E ela não vai bater? Pode ser que você esteja com o mesmo pensamento que eu falei antes, de, tipo... Que eu estou com as memórias do final. Que o final, sim, eu lembro que ele é, tipo... Para dar o gancho para o próximo. E o restante, a gente não lembrava, porque deleta mesmo, né? Essas partes mais paradas, assim. Porque eu acho que é bem envolvente, assim, essa coisa de você ficar e tal. E de conhecer ela. E dessa expectativa do que vai acontecer. O bom é que ele também é um livro enxuto, assim. Tipo, ele não é um livro extenso. Porque eu acho que se fosse um livro maior como os próximos... Aí eu acho que talvez essa memória de exaustão e de ser mais parado fosse ficar... Fosse bater mais forte, né? Mais evidente. E não era a Virgen. Mas será que Dorian sabia? Isso provavelmente o interessava ainda mais. Nossa, que comentário... Até porque, assim... Do que que importa, né? Exatamente. Tipo, o quê? Ele tá olhando ela ali e vai, sei lá, desvirginizar? Nossa, nada a ver. O capitão suspirou e abriu a porta com cuidado, encolhendo-se quando ela arranjeu alto. Selena ainda estava com as roupas. E embora parecesse linda, isso não fazia nada para mascarar o potencial motífero que jazia por baixo. Estava presente no maxilar forte da jovem, na curva das sobrancelhas, na perfeita quietude da forma de Selena. A gente tinha que ficar muito mais preocupado que quando o Dorian fosse desvirginar ela, ia esfaquear ele até a morte, do que preocupado com o imen dela. Desvirginizar, eu acho que eu criei um verbo novo. Você está outra vez de cara feia. Está preocupado com alguma coisa, meu docinho? Ai, meu docinho. Soube alguma coisa de Rosamundo? Ah, meu filhinho. Ela partiu seu coração. Ia pensar que acabou faz um ano. Ele ficou calado. Não queria pensar em Rosamundo nem no marido grosseiro porque ela o trocaram. Alguns dobros começaram a dançar, entrelaçando-se e depois separando-se. Muitos tinham a idade do príncipe. Sabe, até me senti culpada apenas um pouquinho, mas agora lembro-me por que não deveria. Odeio ficar sentada, trancada no quarto, entediada até morrer. Odeio todos esses guardas e toda essa palhaçada. Odeio você dizendo para eu me segurar quando o Bruno enche Ken de elogios e eu tenho de permanecer ali entediada e invisível no meio. Odeio que me digam o que não fazer e odeio você mais do que tudo. Cole dava partidinhas no chão, com o pé. Terminou? Não havia nenhum traço de gentileza no semblante de Cole. E Selena partiu, estalando a língua com os punhos doendo de vontade de quebrar os dentes do capitão até a garganta. Um surtinho. Esses últimos dois capítulos... É, Flash, exatamente. Nada. O corpo estava totalmente destruído. A cor desapareceu dos buchichos de Cole. As entranhas puxadas para fora e desaparecidas. Até mesmo o cérebro estava... Estava desaparecido. Meu Deus. Estava desaparecido. Estava desaparecido. Estava desaparecido. Estava faltando. Foi retirado. Tinha sumido. Tinha sumido. Sabe? Vocabulário. Sabe, gente, uma dica, inclusive, que eu acho que Sarah James deve ter usado para frente. Existe um site, pelo menos no Brasil, chamado sinônimos.com Que você coloca um verbo lá e ele te dá muitos sinônimos. Em que um parágrafo você pode usar a mesma palavra, mas com sinônimos. Fica muito mais bonitinho para a pessoa ler. Porque sabemos que, às vezes, por mais que a gente leia, a gente tem um vocabuláriozinho meio pobre, né? Selena fechou o livro e suspirou. Que fim terrível. Ela se levantou da cadeira, incerta de para onde ir, e saiu do quarto. Quiseram se desculpar com Cole quando ele a encontrou lutando com Nehemia naquela tarde. Mas o comportamento do capitão, a assassina caminhou entre os aposentos. Ele tinha coisas mais importantes para fazer do que vigiar a criminosa mais famosa do mundo, não é? Selena não gostaria de ter sido cruel, mas Cole não merecera? Selena realmente se fizera de bobo ao mencionar os vômitos, e o chamara de todo tipo de... Selena, 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 Selena. Boa noite, respondeu Selena, um pouco fria. Dorian balançou a cabeça. Eu não quis. A assassina apenas desticulou para que ele se fosse, com o rosto virado para o fogo. Ao compreender a dispensa, Dorian caminhou até a porta. Cada um de seus passos ecoava pelo agora silencioso quarto. Ele estava quase no portal quando Selena falou com a voz distante. O nome dele era Sam. O que aconteceu? Ele morreu. Quando? Disparou o príncipe. Jamais a teria provocado daquela forma. Jamais diria uma coisa sequer se soubesse. As palavras de Selena estavam embargadas quando ela respondeu. Há treze meses. Sarah tem uma fixação pelo número treze, né? Pena que na hora de votar não votou certo. Eu já ia falar isso, mas todo mundo fala pra votar. Ela é mais desgraça. Nossa, amigo, que tour. Era de uma forma estranha. Um pequeno losângulo com duas pontas invertidas que se projetavam de lados opostos. Os vértices no topo e na base do losângulo pareciam ser simetricamente perfeitos. Será que o rei os havia mandado entalhar quando construiu a torre do relógio? Ou seriam de antes disso? Nehemia olhava para a testa de Selena e a assassina perguntou. Tem sujeira no meu rosto? Não, respondeu Nehemia, um pouco distante, transindo a sobrancelha. Enquanto estudava as de Selena. Você está escondendo alguma coisa, falou a princesa. Você é muito mais do que parece, Lilian. Eu, bem, espero que seja mais do que uma dama da corte afetada, respondeu Selena, com o máximo do coragem que conseguiu reunir. Tá começando finalmente o livrinho. Página 170, galera. Puta que pariu. 24. Serena estava deitada na cama, observando um facho de luz no chão. O luar enchia as fendas empoeiradas entre os azulejos de pedra. Era apenas meia-noite. E, embora tivesse em outra prova, no dia seguinte, ela não conseguia dormir. Os olhos da assassina estavam pesados demais para ler. Ela não tocava o piano por medo de... Outro encontro desconfortante. E, certamente, não se divertiria imaginando como estava o banquete. Ainda vestiu o vestido azul esmeralda. Tinha preguiça demais para se trocar. A jovem percorreu com os olhos o facho de luz até onde ele sumia. Sobre a parede coberta por uma tapeçaria. A tapeçaria era esquisita, velha e não fora preservada com cuidado. Imagens de animais silvestres entre árvores, inclinadas, pontuavam a grande extensão. Uma mulher! O único ser humano na tapeçaria! Estava de pé perto do chão. Era de tamanho real e surpreendentemente linda, embora tivesse cabelos prateados. O rosto era jovem e um vestido branco e zoaçante e parecia se mover ao luar. Ele... Ele não se sentou na cama. A tapeçaria estava oscilando levemente. A assassina olhou para a janela. Na mesma proporção que ela faz comentários divertidinhos, ela também é extremamente arrogante. E ela está em uma posição onde ela não devia estar sendo tão arrogante assim, né? Ou pelo menos nos momentos em que ela... Acho que teriam momentos melhores para pontuar isso aqui do que às vezes no momento em que a autora escolhe pontuar. Que ela é tipo, ah, eu sou boa, eu sou não sei o quê. Porque, por exemplo, o show de ataque de pelanca que ela dá lá por causa do... Ataque de pelanca! É, que ela dá lá porque ela ficou em 18º lugar. Tipo assim, o cara venceu. Meu anjo! Se você sabe que você é boa mesmo, não importa. Eu não sei se é pura arrogância aqui ou se é para mostrar o descontrole que ela tem sobre as próprias emoções. Blá, 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 tá. Outra coisa. Eu tinha uma memória de que ela e o Dorian interagiam muito mais do que eu vejo os dois interagirem. Eu achei que ela interagia muito mais com ele nesse livro do que... Sei lá, os momentos... Sei lá, ela já teve muito mais momentos com o Kaol do que ela teve com o Dorian. E eu achei que ela tinha mais momentos com o Dorian nesse livro do que ela tinha com o Kaol. Aí, quando entrou esse capítulo dela indo andar ali e tal... Isso me lembrou aquele primeiro capítulo lá no começo. Onde ela descreve imensamente o quarto e todas as opções e nananana. Né? A gata fodona só esqueceu de ver uma porta, né? Que tinha, por acaso, no quarto dela. Bom, assim, bem... Mas ela é boa, né, galera? Vamos reiterar. Ela é boa. Aí, eu fiquei pensando que a autora colocou esse capítulo aqui... Porque, enfim, ela começou a fazer os rolês aqui do que efetivamente fez esse livro. Tarde demais, tá? Tarde demais já. A gente já tá na página 80 e 180 e poucos. E aí, ela usa esse capítulo pra mostrar o baile e deixar a Celina chateada que ela não foi convidada, né? Mas eu fiquei pensando por que esse capítulo não podia ter acontecido antes na história. Sei lá, ela poderia ter descoberto que ela não tinha sido convidada pro baile de diversas outras formas que não... Então, assistindo, né? E aí, já criaria uma sensação de... Sei lá, uma sensação de coisas acontecendo previamente na narrativa do que só agora, que a gente já sabe que tem coisas acontecendo. Hoje, eu fiquei incomodada com certas inconstâncias da história. Não sei, acho que eu não tô... Eu tô muito ok ainda com a história. Fiquei meio empolgadinho com essa coisa da Nehemia, porque eu sei que agora que a história vai definitivamente andar... É, eu fico pensando se esses capítulos são mesmo necessários uma vez que você tem o Cole sempre do lado dela. Do tipo, assim, é ele que tá, né, lidando com essa coisa do treinamento dela. Então, não sei se você precisaria, tipo, ter mais capítulos ainda onde ele tá interagindo com ela. Ou ele tá, tipo, demonstrando essa coisa de flertar e etc. E o Dorian, não sei porquê, mas eu tinha a sensação de... Mesma sensação que você, de que ele era mais presente no livro, mas ele é muito, muito apagado, assim. Eu acho que a Sarah ficou tão preocupada, meu Deus. E aí, o rap da Celina. Quem vai saber como fala o nome da minha personagem? Eu preciso repetir o nome dela 300 vezes por página. É exatamente isso que ela tá fazendo. Não tô estressado, mas não tô extremamente feliz. Tô zero grau. Tá ótimo, amiga. Apático. Tá ótimo. Apático. Capítulo que eu vou ler é o capítulo que eu tinha marcado como O Capítulo. Capítulo 25. Serena sonhou. Ela estava caminhando pela longa passagem secreta de novo. Não tinha uma vela nem o novelo de lã para guiá-la. Tinha escolhido o portal à direita. Depois, os outros dois estavam úmidos e pouco acolhedores. E aquela parecia ser aconchegante e agradável. E o cheiro? Não era o cheiro de orvalho nem de rosas. Mas de rosas. A passagem serpenteava e girava e Serena se viu descendo em um lance estreito de escadas. Serena se aproximou da cabeça mais uma vez. Havia algo tranquilizador e familiar a respeito do rosto da rainha. Algo que lembrava a Serena do cheiro de rosas. Mas ainda havia algo desolado, deslocado em relação a ela. Algo esquisito. A jovem quase gritou quando as viu. As orelhas pontiagudas e arqueadas. As orelhas do povo féricos e mortais. Mas nenhum férico se casara com um ravilharde em quase mil anos. E existia somente uma. E era mestiça. Se aquilo fosse verdade. Se ela fosse férica ou meio férica. Então ela era... Era... Selena cambariou afastando-se da mulher e se chocou contra a parede. Uma camada de poeira voou no ar ao redor da assassina. Então aquele homem era Gavin. O primeiro rei de Adderlan. E aquela era Helena. A primeira princesa de Terrasen. Filha de Brennan. E mulher e rainha de Gavin. Havia uma marca aos pés da assassina. E ela olhou para as demais. Havia 12 no total. Formando um círculo ao redor da torre solitária. Selena não fazia ideia do que aquilo significava. Nenhuma das marcas combinava com as três que viram no local do assassinato de Xavier. Mas tinha que haver alguma conexão. Então pode mesmo ler essas marcas? Perguntou Selena a amiga. Não. E você não deveria tentar descobrir o que dizem. Nada de bom vira disso. Selena fechou mais um manto sobre o corpo conforme seguiu a princesa. A neve começaria a cair em alguns dias. Aproximando todos do Yuli. E o duelo final dali a dois meses. A assassina aproveitou o calor do manto. Lembrando-se muito bem do inverno que passaria em Dovier. O chute fez com que Varen saísse voando. O corpo dele estalou quando atingiu o chão e deslizou para fora do ringue. O que o eliminava instantaneamente. O salão ficou de súbito em silêncio. Deboche de mim de novo. Disparou ela com ódio para Varen. E farei isso com a espada da próxima vez. Então a assassina se afastou dele e viu o brulho com uma expressão estupefata. Eis uma lição para você, mestre de armas. Disse Selena enquanto passava por ele. Dê-me homens de verdade com quem lutar. Então talvez eu me incomode em tentar. Nossa, que inferno esses homens! Mesmo que tivesse, vossa majestade certamente não teria aprovado. Sou de uma classe baixa demais para a atenção do seu filho. Sua beleza e sua riqueza compensam por isso. Obrigada a vossa... Nossa, que essas conversas, né? Tipo assim, o fato de que você é bonita e rica compensa o fato de que você é meio mal nascida, assim. Fica tranquila, fica trocada, fica tranquila. Quando ela estava conversando lá com a Nehemia e ela fala que ela ainda tem, tipo, mais dois meses pela frente, significava que tinha passado um mês, né? Nesse um mês a gente viu ela fazer, tipo, umas três, quatro provas. Da morte do Xavier até agora, passou três semanas. Ela acabou de dizer aqui, né? E aí a gente viu ela fazer uma prova. A proporção de passagem do tempo do livro não é boa. Tem um negócio que eu sempre presto atenção, isso é muito engraçado. Tipo assim, a essa altura do campeonato, tendo se passado aqui quase três meses, já era pra ter... Pra essa menina que é tão espertinha, ela já devia ter descoberto quem ela era de verdade. Hoje foi engraçado. Boa tarde, gente. É, hoje foi engraçado porque eu gravei o áudio intermediário, né? E eu, tipo, com comentários muito aleatórios. Tipo, não, porque eu tô vendo esse livro em maio e não leva, nós estamos... E as pessoas ouvindo o meu áudio lá em outubro, tipo, também eles... Caraca, é verdade, né? Você tá fazendo tudo adiantado. 36. Há dias sem venerrímia, Selina manteve silêncio sobre o incidente. Não contou nada pra Cole, Dorian ou qualquer pessoa que a visitou nos aposentos. Não podia confrontar nerímia, não sem provas, mas concretas. Ou colocaria tudo a perder. Ah, como amava doces. A assassina tinha uma risada de êxtase e levou os doces à boca. Um a um, ela provou toda a variedade. Barras de chocolate com amêndoas, balas em formato de frutas, duras balas açucaradas em formato de gemas, pé de moleque... Ah, pé de moleque, que saudade. Barras de doce de leite... Ó, amiga. Bombons de glacê, alcaçuz... E o mais importante, chocolate. Selina colocou uma trufa de avelã na boca. Alguém, disse a jovem enquanto mastigava. Isso tá sendo muito bom comigo. Selina parou pra verificar a sacola de novo. Quem a teria mandado? Talvez Dorian. Com certeza não tinha sido nem Nehímia, nem Cole. Pensando bem, né? Eles estão num... São um grupo de assassinos que estão ali. E ela simplesmente abre o negócio, coloca na boca e diz tipo assim... Quem mandou pra mim? Ela nem se assusta com o fato de que alguém entrou sorrateiramente no quarto dela enquanto ela estava dormindo e largou o saco ali e ela não viu. Sim, exatamente. Sendo que no último capítulo ela não falou que era pra fechar todas as portas, deixar as janelas fechadas. Ai, Selina, pelo amor de Deus, né, meu? O que que é isso? Quando é útil, é útil. Quando não é útil... Talvez ele não achasse atraente de verdade. É muito engraçado o que tu lê e aí eu fico processando a informação e aí eu percebo quanto ela é ridícula, daí eu preciso pausar. Nossa, mas sabendo que eles estariam lá, ela poderia... Ela arriscaria quase tudo. Garota! Garota! Eu jamais poderia gostar de um ravilhagem. Olha tudo o que eles fizeram. E jamais que o Kaol me mandaria um saco de doces. E eu não sei o que ela... Eu arriscaria quase tudo por eles. Vai te cagar! Ah, te decidi, o que que tu tá fazendo? Sentada em um banco no sul dos denome templos, Selina mantinha a boca fechada, tão apertada que doía. Seus cintos ainda estavam vermelhos e ela não queria que ninguém notasse. O templo era lindo, construído inteiramente de vidro. O piso de calcário era tudo que restava da construção original em pedra, que o rei de Adelan destruíra quando resolveu substituí-la pela estrutura de vidro. Duas fileiras de cerca de cem bancos de jacarandá se estendiam abaixo. A cota! A chacota! Dorian e a rainha estavam no primeiro banco, com uma fileira de guardas logo atrás. O Duque e Kauten se encontravam do outro lado da nave. Da nave? Não, lê de novo, é que eu tirei o fone do ouvido um minuto pra tirar a Lexi de cima do negócio que ela ia derrubar. E eu perdi o que que tu leu. Ó, Selina se levantou pra espiar por entre as cabeças dos que estavam sentados à sua frente. Dorian e a rainha estavam no primeiro banco, com uma fileira de guardas logo atrás. O Duque e Kauten se encontravam do outro lado da nave, na frente de Nehime e vários outros que Selina não reconhecia. Ai, que nave é tipo um... É sobre isso e tá tudo bem. E só então, a procissão. Você já começou a se contosser, disse o Kauten. Que horas são? Hoje é o dia em que celebramos o fim e o princípio do grande ciclo. O dia em que a grande deusa deu à luz a seu primogênito, Lumas, senhor dos deuses. O nascimento de Lumas trouxe o amor para a Iléia e baniu o caos originado dos potais de Wurt. Os olhos de Selina pensavam. Ela se levantara tão cedo e dormira tão pouco depois do encontro com Nehime. Incapaz de resistir, Selina caiu na terra do sono. Acorde! Rosnou o col no ouvido dela. Agora. Quantas vezes será que ela foi dormir e acordou nesse livro aí? A gatinha dorme, né? Gosta de tirar um soninho. Como é que chama? Ela gosta de cestear? Cestear. Ela vai tirar cestear. Tirar a cestea dela. Que ele seria o primeiro baile que iria sem a missão de matar alguém. Na verdade, ela estaria lá, mas para se certificar de que Nehime não faria mal a si mesma ou a corte. Mas um baile era um baile. Talvez com sorte conseguisse dançar um pouco. Não é simplesmente ridículo que foi arrumado um vestido. A mulher está lá fazendo não sei o que. Ninguém sabe que ela está se preparando para ir no baile. Eu achei que ela ia roubar um vestido, entendeu? Fazer um negócio super blá blá blá. Não. Ela, a mulher aí que faz as minhas roupas, vou fazer ela falar com não sei quem para fazer um vestido para mim. E aí é isso. Arrumar uma máscara, que deve ser uma coisa super simples. Selina não olhava para ninguém em particular enquanto descia. E até mesmo a rainha de Adriel não parou para assistir aquela chegada tardia. No assento ao lado, Nehemia também se levantou. Selina tinha perdido. A cabeça? Vá até ela. Pegue sua mão. Mas os pés do príncipe não se moviam. Dorian não conseguiu fazer nada a não ser observá-la. A pele dele corou por trás da pequena máscara negra. Ele não sabia porquê, mas vê-la fazia com que se sentisse um homem. Ué? O que eu não? Capaz de olhar para o amigo, o capitão da guarda deixou o baile. Ele deixou o baile. Ele deixou o baile onde está a assassina que ele deveria estar vigiando. Gostava daquilo. Gostava de ser beijada por ele. Do cheiro dele, do gosto e do toque dele. Dorian envolveu a cintura da jovem com os braços. E a abraçou forte enquanto a beijava. Selina pôs uma mão na ombro do príncipe. E os dedos dela apertavam os músculos da parte de trás. Como as coisas estavam diferentes desde que tinham se visto pela primeira vez em Endovê. Ponto de exclamação. Tinha pulado do penhasco. Só restava torcer pela rede de segurança. No jardim, o capitão da guarda olhava... Nossa, como ele fez muitas coisas, né? Ele tacou uma bitoca nela e aí considerou isso pular do penhasco. No jardim, o capitão olhava para o balcão da jovem, que valsava sozinha, pedida em meio a sonhos. Mas ele sabia que Selina não pensava nele. Ela parou e olhou para cima. Mesmo longe, Kahl podia ver as bochechas coradas da moça. Selina parecia jovem. A dor de corno do carro. Parecia jovem, não renovada. Kahl sentiu um aperto no peito. Ainda assim, ele continuou olhando até que ela suspirou e entrou. Selina não se incomodou em olhar para baixo. Suas cicatrizes são horríveis, falou ele quase sussurrando. Selina colocou a mão no quadril. Que coisa bem indelicada de se dizer, né? Puta que pariu. Suas cicatrizes são horríveis, tipo... Que indelicado esse homem. Todos carregam cicatrizes, Dorian. As minhas são apenas mais visíveis que as da maioria. Sente-se aí se quiser, nós vamos vestir. Ela não via Nehemia desde o baile na noite anterior. Não se atreveu a se aproximar da princesa ou a contar a Kahl sobre o que ficaram sabendo. Nehemia não fora sincera quanto às suas habilidades linguísticas. E ao que sabia a respeito das marcas de Word. Mas podia... Sabe o que é engraçado também? Não. Ela tá toda doidinha, né? Que a Nehemia não foi sincera com ela. Mas e ela foi sincera com a Nehemia? Nehemia sabe o nome dela? Sabe quem ela é de verdade? Sabe que ela é uma assassina? Sabe, porque os deuses colocaram ela ali. É fácil, né amiga, né? Falar isso aí quando tu não dá as informações pro outro, né? Tá culpando a gatinha ali, quando na verdade ela também é culpada. E assim, você acha que de repente se a Nehemia soubesse que você é uma assassina doidona aí, ela ia estar te dando essas liberdades? Ah, chega isso, gata. Se liga. Se liga, hein? E se seu poder ainda funcionasse? Mas, Nehemia, como a amiga seria rapaz de algo assim? Por que ela precisaria da força dos campeões? E como conseguir esconder tudo tão bem? Mas Nehemia poderia facilmente ser uma atriz astuta. E talvez se ele não tivesse desejado uma amiga. Alguém que fosse tão diferente e deslocado quanto ela. Talvez estivesse ávida demais. Desesperada demais pra enxergar qualquer coisa além do que queria ver. Serena respirou o paro. Nehemia amava ele. Isso era certo. E Serena sabia que Nehemia faria de tudo parazelado de segurança pelo próprio país, a menos que... Não era conversa fútil de servos, mas alguém falando rápido, quase como um cântico. Não era, Nehemia! Era um homem! Um patamar se aproximou abaixo. Abrindo-se um aposento à esquerda. Uma luz esvediada escovava... Escovava, não. Escoava de lá para as pedras da escadaria. Eu não entendo como... Isso não é importante. Eu quero saber onde você levou essa mordida. Havia sangue no seu quarto, mas nenhum sinal dele no corredor ou em qualquer outro lugar. Serena fechou e abriu a mão direita enquanto observava as cicatrizes se esticarem e se contraírem. A jovem chegara bem perto de morrer. Serena direcionou os olhos para a princesa, depois de volta para a mão. Qualquer que fosse o envolvimento de Nehemia não era com Cain. Eu não sou quem finge o ser, disse ela. Lilian Godaina não existe. Meu nome é Serena Savafia. Nehemia ficou boquiaberta. Ela meneou a cabeça vagorosamente. Mas eles mandaram você para Endovia. Era para você estar em Endovia com... Você fala ao Elio e dos camponeses, dos que foram escravizados em Endovia. Então foi assim que você aprendeu. Você foi, você foi para Endovia. Endovia é um campo de extermínio. Mas por que você não me contou? Você não confia em mim? Claro que confio, disse Selina. Jurei que você ia comentar alguma coisa, eu já estava até preparado. Tentando conter as lágrimas. O rei sabe que você está aqui. Ele dá ordens a você. Estou aqui para satisfazer a vontade dele. Estou aqui porque ele está organizando uma competição para decidir quem será o campeão do rei. E quando eu ganhar, se eu ganhar, vou trabalhar para o rei por quatro anos como Lacaia e assassina. Depois serei libertada. E meu nome é Limpo. O rei é o próprio Serasa. Ai, esse meu comentário foi muito bom. Será? Guardas encheram o salão. E Selina ouviu. O rei de Adela. Hoje foi mais emocionante. Hoje foi ok para mim. Hoje foi emocionante. Teve umas partes chatas hoje. Hoje? Hoje eu vou criticar. Está chato. Esse livro está chato. Vai, Léo. Você está lendo. Está insuportável essa garota que eu não gosto dela. Ela é chata. Ela é chata. Mentira. Hoje teve umas partezinhas meio sem noção. Uma comparação meio besta. Uma coisa esdrúxula. É sensual o relacionamento que ela teria com qualquer um dos dois. Mas não basta ser bonito. Um é bonito, mas é insuportavelmente mequinho. E o outro é bonito e se acha gostosão. Não acho que ela mereça nenhum desses homens. Tá? Achei meio forçado esse bate final aí que a Nehima dizendo assim. Ai, que você é a minha melhor amiga dos últimos... Você conhece tem o quê? Duas semanas? Que melhor amiga? O quê, bicho? Vê se elas são que nem nós aí. Tem cinco anos de amizade. E vai me dizer que é amiga há duas semanas? Mas tu sabe o que eu acho mais legal? É que há exatos dez minutos antes, as duas estavam guardando segredos enormes umas da outra. E que besteirada é essa de dar um nome pra menina? Elentia. Ela acha que engana que não é o nome verdadeiro de Helena? Ou de alguma... Ai, ai, ai. Esse livro tá insuportável. Ai, amiga, eu tô tendo que postar muitos comentários aqui. Entendeu? Mas é isso. Agora tá ficando mais emocionante. Sim, pulei várias vezes o nome dela. Tá chato, já. Não aguento mais ouvir esse nome. Eu acho que no próximo não é tão assim, eu espero. Quando eu for fazer a releitura, a gente vai fazer as discussões da Liceia e tudo assim. Hoje vamos falar dela. Olha o que eu trouxe pra você hoje, amiga. Ah, obrigada, amigo. Falaram na live de ontem que eu e você somos um. Então eu vou comer e automaticamente você também. Algo estava sendo preparado e a viagem do rei servira pra misturar os ingredientes desse caldeirão. E de alguma forma, Celina também sabia disso. O capitão da guarda se apoiou contra a parede e contemplou o teto. Não deveria se intrometer nos assuntos do rei. No momento, seu foco era resolver os assassinatos dos campeões e garantir que Celina vencesse. Já não se tratava mais do orgulho de Dorian. Celina não sobreviveria outro ano em Endovir. Kao esboçou um sorriso. A assassina havia causado problemas o bastante nos meses que estiveram no castelo. Ele podia apenas imaginar o que aconteceria ao longo dos próximos anos. Que problemas que ela causou? O Dorian, o Dorian com o refestelado. Só isso que ela causou. Pareceu que você estava gostando da atenção do príncipe dele durante o bairro. Cuide da própria vida. Você feirou, Celina. Nox ergueu as mãos. Não tive a intenção de intrometer. Essas cicatrizes em suas mãos são novas. A assassina enfiou a mão no bolso e seus olhos faz caro. Cuide da própria vida. Você me disse para ficar em meus aposentos naquela noite. E essas cicatrizes parecem marcas de modida. Dizem que Varen e Javier foram mortos por animais. Você está sabendo de alguma coisa. Celina olhou por cima dos ombros para a caim que brincava com Kova como se não fosse um psicopata invocador de demônios. Restam apenas cinco de nós. Quatro chegaram aos duelos e a prova é amanhã. O que quer que tenha acontecido com Varen e Javier não foi um acidente. Isso não precisa repetir, né? Tipo, a gente já sabe desde o parágrafo anterior. Não foi um acidente. Suas mortes ocorreram dois dias antes das provas. Cuidado. Conte-me o que sabe. Basta que confie em mim. E que acredite que eu não estou usando truques a fim de eliminá-lo da competição. O que quer que Nox tenha interpretado na expressão de Celina fez seus ombros cederem. Durante todo esse tempo eu pensava que você era só uma menininha bonitinha de encerrada do sino que roubou os joias para chamar a atenção do pai. Ao mesmo tempo ele não disse que ela era velha. E ele achava que agora ela era... O que que está rolando? Meu Deus. Oi, o roi. É roi. Eu mal sabia que a loirinha era a rainha do submundo. Meu Deus. Poderia ter sentimentos em relação a Dorian. Mas se ele contasse ao pai sobre o poder das marcas de Word e dos portais de Word, o sangue da assassina gelou só de imaginar. Mas olhando para ele o rosto do príncipe iluminado pela luz do fogo, Celina não conseguiu ver qualquer semelhança entre Dorian e o pai. Não, ela só podia ver gentileza, a inteligência e talvez o príncipe fosse um tanto arrogante. Mas Celina coçou as orelhas de ligeirinha com os dedos do pé. Eu queria saber em que momento ela teve a oportunidade de vislumbrar a inteligência no Dorian. A garota tá apaixonada, amiga. A garota tá apaixonada. A jovem apoiou a mão em um painel de vidro, aproveitando a queimadura de frio. O relógio soou meia-noite. No dia seguinte, ou será que já havia chegado, enfrentaria Cain. Jamais lutara com o competidor nos treinos. Os outros campeões estavam ansiosos demais para conseguir um pedaço dele. Embora Cain fosse forte, não era tão rápido quanto Celina. Mas tinha resistência. Embora fosse forte, não era mais rápido quanto Celina. Ela não encontrou o cara numa caverna, debaixo do castelo. E ele não passou por ela como um flash, pra fechar a porta que ela não viu nem ele passar. Como é que ele... Gente, a quantidade de buraco que tem nesse livro. Você não vai fazer nada? Não. O céu era de um azul brilhante e a jovem arranjou os dentes quando uma alofada forte de vento atingiu. Os treze assentos da mesa... Elula, meu povo! Estavam se enchendo e no centro da mesa estava um rei e Parrington. No momento em que a espada zumbiu sobre sua cabeça, a assassina golpeou as pernas de cova. Ele não teve tempo de gritar enquanto Celina varria seus pés por baixo. Nem de erguer a arma antes de a assassina se agachar sobre seu peito e tocar a ponta de ferro do bastão em sua garganta. Celina aproximou a boca de uma das orelhas de cova. Meu nome é Celina Sardotian. Mas não faz diferença se meu nome é Celina, Lilian ou Vaca. Eu ganharia de você da mesma forma, independentemente de como você me chamasse. Mas a gente tá aí, né? A rainha afastou o golpe de Celina, como se não significasse nada. E ela recuou enquanto o poente se levantava. Enquanto o poente se levantava? Não seria o oponente? O sol poente tá se levantando, viu? Porque ele tá se pondo, mas ele tá se levantando. Levante-se, comandou Helena. A rainha ficava cada vez mais translúcida. Assim que tirou as mãos do rosto de Celina, uma luz branca tomou o céu. O veneno saíra do corpo da jovem. Caim, que voltara a ser uma criatura de carne e osso, caminhou até a assassina, jogada no chão. Dor, 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 dor. Dor na perna, dor na cabeça, no ombro, no braço e nas costelas. Levante-se. Caim estava próximo, sem um traço sequer de sombra a seu redor. Celina ergueu os restos do bastão quebrado da mão. Sua visão clareou. Então, tremendo e fazendo enorme esforço, a assassina se levantou. Terminamos a sessão de hoje. Entendeu? Não estávamos falando fofocas aqui no meio. Quais os meus sentimentos em relação a hoje? Hoje fiquei incomodado com uns furos aí que eu comecei a perceber. Não que eu não tivesse percebido antes, mas enfim. Fiquei incomodado, mas eu amo esse final pra mim desse livro. Vai simplesmente assim. É muito... Ai, derrubei meu fone. É muito eletrizante. É muito eletrizante. E eu gosto como algumas coisas que a gente conversou em off, por exemplo, foram plantadas pro futuro. Quem está lendo pela primeira vez, provavelmente não vai perceber. Porque a gente... Eu não percebi na época. Ou vai, porque a gente está sempre fazendo cara aqui, toda vez que aparece alguma coisa. Pode ser, pode ser. Porque a gente fica... Pode ser. Mas é legal de perceber como ela teve esse cuidado e teve esse tempo de elaborar essa história pro futuro, né? Do tipo assim, tem coisas que vão se encaixar só mais pra frente, mas que já é um pontinho assim, de curiosidade pra depois. E são coisas muito sutis, né? Do tipo assim, não tá nem num diálogo com uma pessoa importante, por exemplo. É uma coisa solta. E eu gosto muito disso. Então hoje pra mim foi bom, foi interessante, apesar desse momento dos furos. É, eu... Tá sendo engraçado, né? Porque ao mesmo tempo em que a gente tá empolgado com a história, a gente tá pescando todas as tretas do livro. E são tretas que a gente reclamaria muito mais vocal também, se fossem outros livros, né? Então é engraçado ver isso. E eu acho interessante essas plantadas dela, mas ao mesmo tempo eu fico... Eu fico pensando, assim, como é que funciona a cabeça, sabe? De uma pessoa que planeja um negócio assim, mas sei lá, não consegue manter o tracking da quantos personagens ela tem em cena, sabe? Parece tipo, pra umas coisas gigantes, tá alinhado e pra outras tão simples. É uma baderna dentro da história, sabe? Então é engraçado, assim, de prestar atenção. E a gente tá na resta final, então falta um... Menos de 40 páginas, que a gente vai terminar na próxima sessão. E agora o fim... Amanhã! Eu... Último dia do mês. Último dia do mês. Nossa, eu nem acredito que a gente vai terminar esse livro em maio. Tem algumas coisas desse final que eu não me lembro, então eu acho que vai ser interessante. Vamos terminar esse livro? Porque eu ainda quero sair pra resolver coisas hoje de tarde. A perna direita de Selina mal conseguia suportar o peso do corpo, mas a jovem trincou os dentes e ficou de pé. Cain parou de repente e Selina indiretou os ombros. A brisa acariciou o rosto da assassina e soprou os cabelos da jovem para trás dos ombros com um véu oscilante de ouro. Dorian, como se tivesse acordado de um feitiço, disparou na direção de Selina e ajoelhou-se ao lado dela, murmurando o nome da jovem várias vezes. Mas Selina mal o escutava. Encolhida no chão, lágrimas quentes escorriam por seu rosto. Ela vencera. Apesar da dor, Selina começou a rir. Enquanto a assassina dava risadas consigo mesma, com a cabeça baixa, Dorian verificava o estado do corpo de Selina. Sabe o que é engraçado, né? Agora olhando que o Dorian se acordou aqui, que fala que ele saiu do seu feitiço. Ele tava pegando ela, né? Mas ele não foi capaz de dizer uma palavrinha de entusiasmo e conforto pra ela. Foi o ca.o que teve que ir lá, né? Macho escroto, amiga. Macho escroto. Você acha que alguém que teve tudo a vida inteira, todo mundo aos seus pés, ia chegar e ajudar outro? Não, é tudo a mesma laia. Tudo a mesma laia. Homem não vale nada, inclusive eu. O corte na coxa não parava de sangrar. Um dos braços dela pendia inerte. Seu rosto e braços pareciam retalhos de cortes e hematomas se formavam rapidamente. Caim com as feições cheias de furo e estava de pé logo atrás. Sangue escorria pelos dedos. Porque na verdade ele já conseguiu o que ele queria, né? E o meu interfone tá tocando. Peraí. Estava farto de política e de intriga. Ele a amava e não havia império, rei ou ameaça naquela terra que separaria de Selina. Meu amor! A menina tava sendo morta no ringue e você não mexeu um fio do seu cabelo. E agora você me vem com essa conversinha fiada. Ai, 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 ai. Que bom que ela vai dar um coice bem grande no teu rabo logo mais. Olha. Muito bom te acompanhar daqui, amiga. Porque o teu corpo faz toda uma construção da cena. Vai subindo uma coisa assim, do nada a cabeça vira e começa todas as palavras a se formar. Não tem ninguém em bom estado nesse final de livro. Não tem um. O que é isso na sua mão? Perguntou ele um pouco alto demais. Você sabe muito bem o que é. O maldito veneno que dei a ela. Veneno? Você a envenenou? Que é faria isso? Foi você quem me deu. Do que você tá falando? Seu filho de meretriz ardiloso. Prendam-na, por favor. Nem todos os reinos são repletos de morte e escuridão. Alguns abrigam criaturas do bem. Seres que, se sua necessidade for grandiosa o bastante, nos seguem até ele e Leia para ajudarem em nossa missão. Helena ouviu seu grito de socorro muito antes de eu abrir o portal. É possível ir até esses mundos? Selena recordava vagamente dos portais, que vira por acaso num livro há meses. Não sei, não terminei meus estudos ainda, mas a rinha estava ao mesmo tempo neste mundo e fora dele. Estava no limite entre os mundos, de onde não poderia sair totalmente. Assim como as criaturas que você viu. Abrir um portal de verdade para deixar algo passar exige um poder enorme. Selena pensou em tocar o braço dele ou dar um beijo na bochecha de Dorian. Mas a palavra livre ecoava incessantemente em sua cabeça. E a jovem não conseguiu controlar o sorriso. Ia falar? Não, só queria assim exaltar o chute. Pronto. Cain não respiraria mais por culpa do capitão. O coração do competidor havia parado por causa dele. Sabe o que é engraçado? A gente achou ele dramático lá no livro dele, né? Mas é... Tá aqui, ó. Sim, é exatamente igualzinho. Ele não ficou dramático. Ele sempre foi dramático. E não é só ele, né? O Dorian também. Tipo, os dois são muito assim... Ai meu Deus, ai meu Deus. Pô, gente! O capitão havia jogado a arma em um canto do quarto logo que voltou do duelo na semana anterior. Ele não... Espada? É espada. Ele tá lá, na hora que ele se dá por conta do que ele fez, ele atira a espada no chão, né? Ele fala, a espada caiu da minha mão e nananana. Então se alguém atirou a espada no quarto dele, não foi ele, né? Porque ele deixou a espada lá no meio do negócio. Caraca, amiga! Tu foi longe agora, rapaz! Não, mas sim! Ela tá... É ela que tá dizendo, entendeu? Selina ficou enjoada só de imaginar o que mais... Que ódio! Fica explícito que eles estão fazendo isso pra ela ficar... Nossa, que raiva! Ridículos, armaram tudo! Laços de sangue não podem ser desfeitos, sussurrou ela. Então desapareceu, deixando-as falar. Clóri, num silencioso túmulo. Meu Deus, que raiva! Se eu tivesse lido esse livro hoje pela primeira vez, a minha nota seria muito diferente do que a nota foi quando eu li ele em 2014. Ele é um livro bastante inicial de escrita de autora, né? Então assim, a gente tem dois... Duas faces dessa moeda aqui. Primeiro, a parte ruim, que é... É um livro que tem vários furos, é um livro com partes repetitivas, é um livro com coisas que não batem, é um livro que parece que faltou uma revisão mais a fundo, assim, do cronograma dos acontecimentos. Hoje, reflete negativamente em cima dessa história, é porque ela podia ser uma história mais redonda. Por outro lado, a gente tem a oportunidade de ver quem já... Especialmente quem já chegou até o final da série, por acaso tá relendo ou já andou um pouco mais, a quantidade de coisas que já estavam aqui, que são coisas que a gente vai ver se concretizar daqui a oito livros, sabe? Sete livros. Então, são dois pesos e duas medidas que acabam gerando um conflito muito grande, porque, ao mesmo tempo em que eu fico super feliz de ver que ela já tinha plantado todas essas sementes aqui, e que talvez o planejamento estratégico dela dentro desse universo específico vinha sendo construído desde o primeiro momento, que é algo muito legal. Ao mesmo tempo, existe uma série de erros de principiantes aqui que desmerecem essa história. Quando eu li ela pela primeira vez, foi a primeira vez que eu li uma protagonista feminina numa história de fantasia desses moldes. Eu já lia fantasia, mas todos os outros personagens que eu lia eram homens. Ou, quando eu lia uma personagem mulher, não eram esses moldes, era outro molde. O molde era contemporâneo, ou era uma coisa mais leve, assim. Como uma leitora mulher de fantasia, essa foi a primeira vez que eu consegui me ver refletida na história. Então, esse é o grande motivo pelo qual é Trono de Vidro, tem um lugar especial. Não tinha expectativas de dar cinco estrelas pra esse livro nessa releitura, mas eu confesso que eu saí dessa releitura um pouco triste por ter encontrado tantos erros nesse livro que eu não gostaria de ter encontrado. Eu não estava esperando, não é nem que eu não gostei, eu não estava esperando encontrar tantas coisas assim. E, ao mesmo tempo, em que saiu triste por causa disso, também saiu feliz, porque acho que eu tinha um certo receio de voltar nessa história, e agora voltei. Então, esse receio já não existe, e agora eu posso falar com mais propriedade ainda de sim, esse é um livro cheio de falhas. Isso placa a relação emocional que eu tenho com ele, por ele ter me trazido essa representação lá atrás? Não. Tudo o que aconteceu, todos os problemas, as coisas, as críticas em volta da Sarah J. Maas, ao longo de todos esses anos, carregam toda uma carga também aqui, que, de certa forma, ajudam também a fazer a gente pensar e repensar sobre certas coisas, também tem um peso aí. E agora eu acho até bom que eu tenha visto todas essas situações, porque eu não vou mais... Como é que eu vou dizer assim? Eu não preciso mais dizer, não, você não está falando certo, não, não, esse livro é ótimo. Não, eu sei que ele não é. Eu sei que ele não é. Eu sei que ele tem erros. Então, esse tipo de coisa que a gente pontua aqui, às vezes, podem ser coisas que leitores que estão começando a ler fantasia agora também não vão pegar, assim como a gente não pegou lá atrás quando a gente leu. E essa é uma outra coisa legal. É porque, assim como me mostra alguns defeitos dessa história, também me mostra o quanto eu cresci enquanto leitora, porque hoje não passa. Hoje eu enxergo todas essas coisas. Hoje, falou uma coisa na outra página, andou dez páginas e já está falando uma coisa diferente? Eu me lembro, né? Então, hoje, o meu olho crítico e analítico em cima de uma história, ele é muito mais atento. Quando a gente está falando de ler por entretenimento, assim, tipo, você que está aí na sua casa, que você só gosta de pegar livros para ler, isso nem é uma coisa tão, tipo, nossa, meu Deus, preciso afiar meu olho para ler por entretenimento. Não, você não precisa. Mas esse é o meu trabalho, né? Eu venho aqui e eu falo sobre livros todos os dias na internet. É por isso que eu não posso simplesmente pegar o meu pano aqui e fazer assim, não, não, não vou falar nada para a Sarah J. Maas. Deixa a Sarah J. Maas, porque é a Sarah J. Maas. Não, 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 não. Especialmente porque é a Sarah J. Maas. Tem que falar. Eu acho, continuando nessa sua ideia também, eu acho que é muito legal a gente ver a evolução dela como autora, mesmo diante de todas as problemáticas e todas as coisas péssimas das quais ela já se posicionou, que ela abriu a boca para falar, que não precisava. É a questão da representatividade nos livros que existe, mas existe só por existir, porque personagem não tem importância alguma, então, tipo, nem dá para dizer que é uma representatividade. Está ali só para dizer que existe e eu odeio isso, né? Porque, tipo, o que custa você dar um espaço para esse personagem? Mas, ao mesmo tempo, olhando esse livro agora e olhando a Sarah J. Maas, que escreveu Reino de Cinzas, que escreveu a série inteira, é uma puta de uma evolução. Eu acho que isso é muito legal, sabe? Você olhar para trás e você ver de onde você veio. Porque isso aqui, e eu saio também desse leva, assim, com a sensação de é um livro fraco. É um livro que hoje, em 2022, para o Léo, passa vários panos que ama qualquer farofa. Eu, muito provavelmente, não continuaria. Porque é para quem, o pobrezinho? Não tem nada, assim, tipo, demais. O Léo, eu não continuaria. Galera, LC no meu canal ano que vem. Vamos todos, por favor. Não me deixem sozinho. Mas aí, sim, porque, ok, eu fiz... Eu sei o que vem depois, entendeu? E eu sei que, tipo, compensa. Então, quando as pessoas dizem, ah, abandonei no primeiro por conta disso e disso, agora eu entendo. Porque, realmente, não tem nada demais, nada diferente do que a gente vê em histórias que ainda estão saindo hoje. E é engraçado ver como ela errava coisas muito básicas, assim. Coisas que, se tivesse um cuidado maior para pensar, ela não teria feito. E se a gente for reler toda a série, que, no caso, eu vou fazer. Eu não sei se você vai fazer isso em algum momento da sua vida. A gente vai encontrar muitas coisas, assim. A gente vai aprendendo. E escritor não nasce sendo o maior escritor de todos os tempos no primeiro livro, sabe? Tipo, é uma questão de ir construindo ao longo do tempo essa sua percepção. Tem coisas que, se você olhar aqui, ela ainda continua repetindo lá no último livro. Mas tem coisas que a gente pontuou hoje que é muito mais difícil de você achar nas últimas edições do que nessa, que, tipo assim, tudo grita. É. Aí eu só quero fazer um adendo, né? Sobre essa situação da progressão dela. Porque, ao mesmo tempo em que eu acho muito legal isso, eu também fico muito triste de ver que ela tem todo esse talento de planejamento de história, de saber o que ela quer e de desenvolvimento de mitologia. Eu não sei nem se é planejamento de desenvolvimento de mitologia. Ela cria bem as mitologias dela. O world building dela é bom, né? É, o world building dela é bom. E, ao mesmo tempo, ela sente a necessidade de ficar se escrevendo coisas que não são legais. E que não tem a ver com esse... Tipo assim, páginas e páginas e páginas de cena de sexo, de pega o pau e não sei o quê, do bababai, do nananã, que não acrescentam pra esse desenvolvimento dela, sabe? Não é essência... Eu acho que não é a essência dela como autora, assim. É, e aí... Não é o que ela é. Mas aí os fãs começaram a gritar intensamente respeito dessas cenas, muito mais do que sobre o world building dela. E aí ela viu, ah, de repente a mina de ouro tá no outro lado, né? E aí tu joga o teu potencial de criatividade em construção de mundo pra ficar... pra usar tua criatividade pra descrever cenas, posições sexuais diferentes entre os personagens, basicamente. A gente já leu as três séries dela, né? Que estão aí, tipo, o Tami nem continuou o Cidade da Lua Crescente lá. Pra mim, essa série ainda continua sendo a melhor dela. Tipo assim, e isso é o Léo, sabe? Tudo bem você gostar de a Cotard, tudo bem você gostar de Cidade da Lua Crescente. É, porque são duas... Duas coisas diferentes, né? Tog, né? Trono de Vidro é o world building. É o world building. A gente tem romance, tem algumas cenas também, tem troca de casal, tem blá 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 blá. Mas a essência de Trono de Vidro não é romance, é world building. A essência de Acotard já é pelo menos 50% romance, 50% world building, né? Então, a taxa do romance já aumentou de um pro outro. E é por isso que, às vezes, aquela série é muito mais apelativa. Agora, quando a gente tá falando, por exemplo, de Cidade da Lua Crescente, Terra, Sangue, não sei o que tantas quantas, é uma coisa engraçada, porque, ao meu ver, ela tentou fazer world building, mas, ao mesmo tempo, é uma coisa, é de, é, ela tentou tanto que é demais e não funciona. É um trem, né? E aí, a história precisa se basear no romance pra se sustentar também. E olha que eu nem li o segundo livro, só tô falando em cima do que eu já ouvi, porque, às vezes, eu ouvi tanto que parece que eu já li. Não é que mudou o meu sentimento em relação ao que eu tinha na época. Eu não vou culpar o Léo lá de 2013 por ter lido e amado esse livro e feito um vídeo dizendo todas as coisas boas. Eu acho que ele tava certo na época dele, parabéns pra ele, mas o de hoje não faria isso. Então, por isso que eu não saio com essa sensação de, tipo, ruim, mas é legal ter essa percepção diferente das coisas. Eu acho que é por isso que eu gosto do Leva, sabe? Porque acrescenta muito pra mim, assim, no meu senso crítico, de começar a perceber coisas que não funcionariam e que eu vou usar pra, tipo, sei lá, pras minhas histórias depois. Então, eu não acho que você é culpada por essa minha experiência que eu não acho que foi ruim, foi engraçada. Foi muito engraçada. Tipo, eu ficava vendo as coisas, assim, e pensando, meu Deus, a Pobre, olha quanto ela tentava. Mas, assim, o saldo final da leitura é, tipo, assim, eu me diverti muito e eu, nesse momento, tô pensando muito como é que eu vou apresentar esse livro lá em setembro. Eu vou dizer, galera, vamos ler, mas assim, ó, vamos com calma. É tão engraçado, assim, até, por exemplo, com os livros que a gente vem aqui e a gente não gosta. A gente não gosta porque esses livros não tiveram emocional nenhum pra gente, mas pra muitos leitores que estão lá, tipo, meu Deus, esse livro aqui é meu favorito, o que você tá falando? É porque a pessoa viu algo ali, a pessoa se identificou algo ali, a pessoa teve uma conexão ali que ela não aconteceu pra gente. E tá tudo bem, né, esse lado emocional dos livros, né? Eu sempre falo que a minha nota, ela é um mix disso, ela é um mix do racional, do que forma-se do livro, mas ela também tem o emocional, né? Do quanto aquela história funciona, mexeu ou não mexeu comigo. Às vezes a gente lê um livro que é incrível, mas eu tava ali, tipo, tá, mas não fez nada, né? O livro é incrível, mas cadê a conexão? E às vezes isso é importante. Lembro muito do Léo Adolescente completamente surtadinho por causa desses livros, assim, tipo, foi também a primeira fantasia, a primeira alta fantasia que eu li. Tenho esse apego emocional e hoje eu consigo, assim, lidar de boa do tipo, ah, sei lá, vai que tem alguém assistindo aí do outro lado e dizendo, ah, ele tá não querendo passar pano. Não, tipo, eu consigo dizer que o livro não é bom, por exemplo. Ele é um livro ok e tá tudo bem. Por quê? Porque eu sei com total certeza que os próximos são melhores. Então eu tô feliz, eu tô feliz. Não seria umas cinco estrelas pra mim hoje, como eu dei na época. Provavelmente não ganharia um favorito também. O máximo que eu acho que eu conseguia dar um trinta e meio assim, mas a sensação não matou nada, sabe? Porque eu acho que a gente sempre fala isso, né, amiga, de tipo, como a gente tem que se orgulhar do que a gente já foi, né? Porque isso torna a gente o que a gente é hoje. É, que no caso eu me lambuzei inteiro nesse prato aí. Saio mais leve de todos que a gente já fez até hoje. Porque é sempre, talvez porque a gente conheça o livro já e a gente sabe o que esperar, mas é sempre muito conflitante dentro de mim, tipo, como eu saio de uma sessão assim, até falar e vocês não gostam de nenhum livro. A gente gosta de algumas coisas. de nenhum livro, até os livros que a gente já deu favoritos, a gente chega aqui e lê em voz alta e não gosta. Então, quem for reler, preste muita atenção porque coisas do livro quatro foram plantadas aqui, coisas do livro sete foram plantadas também, tem muita coisa do futuro que foi plantada aqui, então ela está de parabéns, mas com relação à escrita, zero. A escrita de centavos, bagata! A escrita de centavos, a escrita de centavos. Mas ela tentou, o importante foi isso, ela tentou. E hoje está mais rica que todos nós, muito mais rica. Mas aí, revisão não ajudou em nada, tá? A revisão está bem ruinzinha, daria para revisitar essa revisão desse audiobook, não desse livro também. Está tudo bem, nos vemos agora em janeiro, que aí dá para fazer o ano todo, então depois a gente vai continuar, vou tentar trazer a Tami para alguma discussão, não sei se ela vai querer, se ela vai ter lido, mas e se a amizade vai assistir até lá? Qual, qual, qual? Redes sociais do Léo aqui embaixo, está para acompanhá-lo, a gente tem outras, muitas edições, outras dez edições, pelo menos, ou onze, antes dessa, tá? Então, link da playlist também aqui embaixo para você acompanhar. E é isso, gente, obrigada pela companhia, obrigada a todo mundo que chegou aqui pelo Caminho Book Verso, um beijo e tchau!